Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a minha programa Jornal Semanário onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje a missa oferece-se a Botecira, notícia quando a lei anticorrupção em que o Parlamento está realizando a discussão, não é informação que a intenção do Governo que criminaliza a difamação. Eu vou te acompanhar, Ramoto. Primeiro-ministro, Tauro Mataruak e a esperança do Parlamento Nacional em que aprova a lei anticorrupção. Chefe oitavo, Governo e a esperança do Parlamento Nacional em que discute a aprova a lei anticorrupção em que a Comissão A também cidadão roto tem que ter e as regras são rigorosas para combater a atos de corrupção no Timor-Leste. Tauro Mataruak e a Tauro Mataruak e a Iracne foi um encontro semanal com o chefe de Estado Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro Pitequim da semana. Antes, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, informa a lei anticorrupção e a reala processo de discussão na aprovação especializada em que a Comissão A. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. Governo da UALU se apresenta o orçamento tinan rihunrua Ruanulu no Parlamento Nacional iha fulano setembro. Primeiro ministro Tauro Mataruak informa oitavo governo se apresenta o orçamento zeralestado tinan rihunrua Ruanulu no Parlamento Nacional iha fulano setembro atuhalo discussão. Ha foi na aprovação, governo se apresenta ricas orçamento zeralestado batinan rihunrua Ruanulu Resingida iha lorunsanulu Resinglima fulano outubro. Conaba assunto, ministro de Finanças apresenta o calendário debate orçamento zeralestado tinan rihunrua Ruanulu no tinan rihunrua Ruanulu Resingida by Parlamento Nacional, roditao iha azenda. Se é retana a apresentação, o ministro de Finanças apresenta o calendário, mas é isso para segunda-feira se apresentam, também o governo Barra que foi o entanto, se é para se atende, mas é meu plano, mas é setembro, o orçamento de 2020 não vai, no outubro, tu ir lá no dia 15 de outubro, orçamento de 2021 tem que estar no Parlamento. Chefe-Governo Ney Hateten, daudau ney, governo continua lá o orçamento do Odésimo, no orçamento nerásic, provavelmente setou o fulano outubro. No ney, chefe-Governo e esperança, abamembro, governo Fonsira, rode eleva nível de educação orçamento do Odésimo. Gasparinha de Souza, aniceto leite, Ziemén. Governo Timor-Leste se aluga avião de toda fila trabalhador Timor-Ruang na Limanulu e a Coreia do Sul também o contrato do serviço rematona. Embaçador Coreia e a Timor-Leste Lee Sin-Boon ato assunto, a Fuenha Sorumalu, o primeiro-ministro da Ormatan Ruak e a Palácio Governo segunda. Lee Sin-Boon atetem data fixa de toda fila trabalhador Timor-Ruang Sira. Embaçada Coreia se aluga a coordenação do Ministério do Negócio Estrangeiro em uma cooperação Timor-Leste. Lee Sin-Boon O Parlamento Nacional aprova segundo pedido levantamento extraordinário fundo petrolífero onde autoriza o governo o Foteosan tocom atosrua o alo nulo resim. Segundo pedido levantamento extraordinário fundo petrolífero, passa a final global o voto a favor o alo nulo resim tolo abstenção se o alo nulo resim ao alo no contra zero. O simontante tocom atosrua o alo nulo resim, e o Parlamento Nacional for autoriza samba o governo atuou o levantamento tocom atosrua se o alo nulo resim no alo nulo resim para reforçar o cofre Estado onde financia a máquina de Estado, inclui tocom hito no lugar de cooperação e economia ou prevenção que antecipa a pandemia de covid-19, também tem molestas e ameaças contra o covid-19 e a nação vizinha indonesia se dá o clácon. Durante a discussão, a maioria do deputado quinta legislatura, mas exige o governo da UALUNE, atua apresenta relatório a execução do levantamento extraordinário da HULU, o samba o se fundo petrolífero, o montante tocom atosrua o alo nulo, nebe composto o se fundo covid-19, o recuperação e economia a mutua tocom atos ida alo nulo, no tocom atos ida reforça o cofre Estado. A foi invotação do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, avisa a deputado Sira Comissão C, atua apresenta relatório o IKUS, a alo redação final, no nê ható ou nabaxefe Estado, atua belefote decisão ter competência na pedido do levantamento do fundo petrolífero da RUAGN, Fátima Pereira e Lugayu, Zémen. O Parlamento Nacional harou-kona pedido o levantamento extraordinário da Presidente da República atua promulga. O pedido do levantamento ne harou-kona e a quarta-feira lorocraik, a foi em aprova redação final e a comissão ne betrata assunto finanças públicas na aprova final global e a plenária. Presidente da Comissão C, Maria Anzeli Caranzel, relata relatório final ne aprova o voto a favor o alo contra zero ou abstenção rata. Sim, hoje a minha redação final é a proposta de lei 17 para a quinta segunda para o levantamento extraordinário no mesmo Parlamento Nacional aprova o SEIC e a minha função é a sua comissão e a minha redação ICUS aprova a filialidade da comissão no nosso outro dia que não é atua com o Presidente do Parlamento e atua com o Presidente da República atua promulgação. Pedido de transferência extraordinário da RUAG nebeho montante tokon atusrua o alnulo resinen ponto nen passa-lhe a plenária do Parlamento Nacional o votos a favor o alnulo resintolo contra zero ou abstenção sanulo resinuá-lo. Antes ne oitavo governo mos halou na transferência extraordinário o montante osan tokon atusrua lima nulo o se fundo petrolífero. Fátima Pereira Lamberto da Silva, GMN Desconfiam mos o discriminação e o processo pagamento subsídio por cento nenulo para o trabalhador e a companhia privada. Relaciono à discriminação o diretor-formo Enzei Timor-Leste Daniel Santos Carmo lamenta o processo de transferência para o subsídio por cento nenulo para o trabalhador e a companhia privada nebe desconfiar e a discriminação. Desconfiar nemoço o banheiro a trabalhador estrangeiro e a companhia balo simulou que ser ne subsídio mas o trabalhador temorão se dá o belo retancir ne direito. Também Daniela em Coraza e a instituição Estado-seira atorralo ser ne serviço no nebelejareba problema de discriminação nebe moço e a INSS rodilafou satisfação dia que o cidadão roto lhe lhe o trabalhador timorão será. A orientação do serviço do Estado lhe o governo, o ministério competente não lhe o serviço principal se lhe lhe o estrangeiro, mas ele não é problema roto. Então, considero que é grave nós estamos no sul lhe o Instituto Geral do Estado lhe pedir a boa governação para que a investigação tenha autor para que a prática de discriminação de transferência apoio com o subsídio na companhia com a empresa estrangeira. Então, tem coraza instituição do Estado-seira atorralo ser nele. Nós lamento se quando isso acontece lhe o atendimento lhe o resultado lhe o resultado lhe o satisfação para o cidadão roto lhe o estrangeiro lhe o estrangeiro lhe o estrangeiro antes nele moço e tem confirmação que os trabalhadores estrangeiros lhe o atorralo em cima de transferência pagamento e subsídio é extraordinário o montante total 1% nem nulo se o salário mensal é fulano e é fulano e é fulano e é laran Mãe regiamento com sua clarificação quando o assunto o presidente INSS Longuinhos Armando declara que o pagamento será o caral para o marrom também ser em orçamento Covid-19 com o Ministério de Finanças mas bem se confirma onde o técnico será que isso não acontece do marrom o técnico será mas bem se o caral será transferir ao São Roma também o pagamento roto roto desculpa o pagamento que são propostos estão quando apure as 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 para as 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 A companhia vai pagar o pagamento. Por exemplo, a companhia vai pagar o pagamento. A companhia vai pagar o pagamento. A companhia vai pagar o pagamento. O governo vai pagar 60% e não vai pagar o pagamento. Enquanto em entrevista, Irogemenia, terça-feira, Louronça Lucinem Fulanzunho, presidente do INSS, Longuinho Sarmando Ratete Cátac, pagamento de subsídio por cento de nulo para a trabalhadora empresa privada Sira Iroge, no Haluona para a trabalhadora Nanyatuchnen Lima, que vai pagar o Louronça Lucinem Fulanzunho. Começou o dia 9, até agora, está a Sira Iroge, 278.306 dólares. Transferou para a Iroge, a companhia Sira. Depois, conseguimos a comunicação com o Ministério de Finanças, com o Diretor Zeral, que está a Iroge, tempo para a Iroge, e domingo, em Laram, se transferiu direto ao Instituto de Segurança Social e a conta bancária. Depois, pedido, não é que está a Iroge, a verificação e transferiu. Entretanto, em sexta, a Louronça Lucincia Fulanzunho foi na Lais, leu-se comunicado para a imprensa, presidente do Instituto Nacional de Segurança Social Ratete Cátac, e a necessidade de fazer o pagamento de subsídio por cento de nulo para o trabalhador Sira, o seu companhia, Ramoto Katos Nengresi, nova motorista, Ramoto Katos Ruarecen, e a segunda, Louron Rouronacen, e da Fulanzunho Né. Mas bem, a realidade é priori do estado de emergência da Mata Oná, mas bem, o retorno é subsídio por cento de nulo, se dá o que o dedo e o trabalhador Sérnia Liman. Feliz Itas Borges, Jacinto Fulca, Giamen. O Funtil identifica Moço Feilanzo Balon e o processo de pagamento de subsídio agregado família, causa-ru-se Ministério de Solidariedade Social no Inclusão. Resultado de monetização desse cobrimento preliminário formam o INZ Timor-Leste Cátac durante o processo de pagamento de subsídio agregado família e a Territura Otômica Timor-Leste Ratudu Cátac, Moço Feilanzo Balon, Tama Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, lá a definição de beclaro quando o beneficiário será na beato reta o subsídio família. Diretor-executivo Funtil, Daniel Santos, Carmo Atul e Hirakne, lhe rússia conferência da imprensa e a Centro de Informação da Impacto COVID-19, que é colhe de lei. Daniel Santos, Tete, foi lançado na beira macaneça, Moço Desentendimento e a Fátima Balon, tamo orientação rússia aqui para pagamento para o beneficiário da claro e a Decreto-Lei Número Sanocin Lima Bararim Rua Nulo, Barantolo Nulo, Fulana Abril e Artigo Rua Alinha Rua, lá for definição claro quando o montante rendimento mensal e o dólar atos lima deve beneficiar o sira a torreta o subsídio. Além de nem, antes a torra rússia do pagamento, lá e a preparação dia com esse Ministério Solidariedade Social no Inclusão. O que o sira lá é introdução no exato de priência é formular o formato de substituição e reclamação na justificação não foi impacto para o processo de pagamento no nível da Ocleur. Tirar mais pessoas de pagamento é uma ideia de tratar do processo de pagamento para o beneficiário sira e a Fátima Balon. Tirar mais pagamento no sistema online depende da internet, então não é atraso. a coordenação e a colaboração com a equipe de pagamento com a autoridade comunitária Fátima Balon na aula de um dia e o atendimento com o sira. Depois, o beneficiário é um sira. Isso é um sira que eu descobri durante o monitoramento que é o município de Cobalima que é o posto Maukatar-Suku-Belekassak na aldeia 10 e a comunidade de Ida que é o sira. Também é o sira que é o direito a tucímo subsídio mas que tu irlei a te ticata que ni a hanessan se filho família. Então, ia suku kamea beneficiari na inrua ne be joven maibes sir haqueya que maniouan hanessan uan haqueya maibes ikus mai sir halo reclamação o dejetan subsídio. Ia suku mandlewano município dili se fi aldeia sira la coopera bamalo o dia non é implica para pagamento lao atraso. Ia suku dos dolar ne tamba desconfia se fi aldeia sira la processa documento iraknei vai betura informação si se fi aldeia refere cataclar reta na aprovação no seu autoridade posto. Caso não é agora cronológico ter acesso a tona a tua encaminha para a diretora geral e a minha se saia a tua alfo lua abajanei. Tua calendária processa pagamento subsídio agregado família dolar atosrua bafulan rua ia território timor-leste remata ona ia lorom rururacentolo fulanzunho maibes ia realidade suku ru e município dili hanessan suku baripite no comoro pagamento sedal cremata felicitas borges Jacinto Fuca de Amén Governo Tolnulo Resinat no Austrália membro governo ruanulo resintolo inclui o primeiro ministro externo rito ex-presidente república né dúvida ou a estrutura governo nebebote tamba bela garante qualidade da execução orçamento geral estado calai laureado nobel da paz nemos ruso primeiro ministro taur matan ruag ato coordena de dia com membro governo sira unelabel ramos su lilio e a processo execução orçamento geral estado o primeiro ministro coordena disciplina e garante execução orçamento ou qualidade nem maquita jarei fulano ruma nhe laram loz devia torra mata para lavele mas para torra mata e sira macatene tem que garante para povo barro todo que cumpre promessa cumpre sirena sirena responsabilidade e nem primeiro ministro que seja atene também é primeiro ministro nem responsável número um sucesso que falhança primeiro ministro responsável número um e a quarta-feira presidente da república Francisco Guterres Lolo votam posse membro governo Fon Ramutucro Anulo ressenida ou de completa estrutura governo da UALU membro governo rirak nem mais russi partido junto ou no Fretlin entretanto total membro governo e a governação da UALU membro Ressentolo Almeida dos Santos Zuvial da Costa Ziamen Bancada CNRT rezeita declaração corrupção nebe fosai o secretário general Fretlin Maria Alcatiri conaba ação caritativa líder carismático Kairala Sanan Guzmão e Emma Bit Laixira questão de Bancada CNRT fosai lhe conferência imprensa e Parlamento Nacional quarta-feira Tui deputado bancada CNRT Cira intenção mússi declaração secretário Zeral Fretlin ato desacredita ação caritativa nebe presidente CNRT Kairala Sanan Agus Mão Ralo Dadão no ranesan insulto votida da Igreja Católica Gabinete Presidente da República esposa primeiro-ministro no grupo caridade da comunidade durante o período estado de emergência onde manifesta doming da população Timor Oan Balun precisa tudo Também bancada CNRT apresenta factos Balun ligados à corrupção nebe desconfia comete Rússia Maria Catiri Nune considera declaração e Facebook nessa tentativa sobre atos corruptos nebe Câmara de Contas descobremos com a auditoria ZSM Nune senior Temos desafia Maria Catiri Atul Compañia Oceanic Exploration Bat Tribunal Tamba Compañia Nemac Fosai Número Conta Bancaria Suborno Nune Maria Catiri Labeli Halua Catac Compañia Oceanic Exploration Hatou Queixa Hasoru Conoco Phillips Tamba Fosuborno Bania Maria Alcatiri Com montante por volta de 5 milhões de dólares americanos Tribunal Distrital Colômbia E Estados Unidos Indefer Queixa Né La Osta Tamba Substância Materia Mai Vê Tamba Questão Procesual E Dane Hatou Dukatak Alegação Rússia Oceanic Exploration Hasoru Conoco Phillips Conaba Maria Catiri Pertenente Duni Maria Catiri Fan Tia Pobo Nere Cus No Timor Leste Né Soberanian Ba Austrália No Conoco Phillips Batinan Limanudo Rofoling 5 Milhões Afinal Rodei Cinco Milhões De Dólares Maria Catiri Fan Tia Né Honra Né Dignidade Nó Né Integridade Tolo Tamba Subor Cinco Milhões Né Maria Catiri Fó Ordem Ba Deputados Fredlin Né Atu Bota Contra Rode Negat Tia Pobo Né Soberanian Nó Rico Soém Banjira Atu Ratifica Tratado Fronteira Marítima Ia Agosto 2019 Né Most Tamba Bancada Fredlin Ia Tempo Né Ba Novembro 2002 Simo Rode Ossan Suborno Né Hat Ossan Suborno Né Conocupile Transfere Ba Ia Maria Alcatiri No Armato Alcatiri Cida Né Conta Bancária Ia Banco ANZ Ia Tower Monitri House Casuarina No West West Bank Ia Sete Bridge Out Trash Casuarina Ia Darwin Australia Lima Maria Alcatiri Ia Nene Facebook Amiaza Roto Número Conta Bancária Relaciono O Assunto Né Jemen Mos Tenta O Opinião Balum O Chefe Bancada Fredlin Francisco Miranda Branco Mas Né Parte Lá Comentário Mas Que Né Antes Né Secretaria Geral Fredlin Maria Alcatiri Mos Responde A Accusação CNRT Né Lhe Média Social Facebook Atac Né Parte O Advogado Sira Se Queixa CNRT Ban Ministério Público Tamba Considera Acusação Né Falso Fátima Pereira Lamberto da Silva Gemen Fórum Organização Não Governamental Timor-Leste Receita Total Lei Criminaliza Difamação Tamba Considera Viola Constituição RDTL Artigo Ratnulo Conaba Liberdade Qualia No Informação Inclui Artigo Ratnulo Resenida Conaba Liberdade Imprensa Fontil Ato Assunto Né Lhe Rússi Comunicado A Imprensa Terça Semana E A Centro Formação Impacto COVID-19 Conselho Fiscal Fontil Lamenta Tébis Tamba Oitavo Governo Constitucional Lhe Rússi Ministério Justiça Lhe Socialização Público O Sociedade Civil Relaciona Política Governo União Atocriminaliza Difamação Precisa Investe De Día Cliután E Educação Serviço Organização Religiosa Sira Rodihalo Formação Moral Governo Mons Bela Inicia Consultação Con A Lei Cyber Cyber Tic Bain Hira Precupação Governo Nian Né Con A Cidadão Sira Ne Utilização Sala E A Média Social Sira Fontil Hare Cata Lhe Necessidade Bac Criminaliza Defamação Tan Né Fontil Russo Bac Ministério Da Justiça Atu Rappara Esboço Alteração Código Penal Badalanen Código Criminaliza Defamação Elisabeth Afirma Tiro Fontil Nihare Estado Viola Cidadão Sira Ne Direito No Dignidade Tamba Retan Supressão Hose Projeto Leid Idane Leid Criminaliza Defamação Baita 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 Medias Sira Ness O Hing Ami Hatete Katak Ness Limita Is Hante Liberdade De Imprensa Katak Se Jornalista Sira Makahalo Berita Rumah Lider Lider Sira La Satis Sira Se Luri Itabot Sira Bay Bay Kriminaliza Sira Kere Kou Hatete On Hia Media Ne Baita Fonte Nia Posição Claro Né Katak Sira Mat It Cidadão Hut Hut Né Baita La Favorece Bay Lê Criminaliza Defamação Nidane Rase Antes Nes Secretário Estado Comunicação Social Meri Su Zuvinal Akara Hatete Governo Leia Política No Plano Atul Limita Liberdade Imprensa No Liberdade Expressão Tama Governo Kair Ba Constitução Artigo Hat Nulo No Hat Nulo Resin IDA Inclui Lei Comunicação Social For Garante Liberdade Imprensa No Liberdade Expressão Felicitas Borges Jacinto Fuka ZMN Família Januari Freitas La Contente Ho Ha Hal Ok Rai 9 Nebe Obriga Sai Hus Sira Nia Hela Fating Ia Situção Estado Emergência Família Januari Freitas Ocupa Rai Neha Foi Entrega Zé Castro Hone Acabem Isabel Castro Ia Tinan Riungida Atusia Wal Nul Resin Nen Mai Be Icos Mai Li Desi Desi Tribunal Januari Freitas O Família Tenk Husik Uma Nebe Sira Hela Durante Tinan Tol Nul Resin Januari Actuir E Momentum Nabá Januari Lakoi Hela E Fatine Mai Zé Castro Isabel Castro Má Decidi Hode Entrega Rai Ho Uma Ne Basira No Icos Mai Tenk Hada O Filafale Família Januari Freitas Pronto Atu Entrega Uma Refere May Be Hén Estado Emergencia Remata Nune Sirabele Buka Fatine Selu Hau Primeiro Estar Haudia Hau Mai Hela Hene 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 Amo Zé Castro Zé Castro Isabel Acclaim Hene 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 Maha Ne ans Hene 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 Não é só isso, não é só isso, mas não é só isso. Quando eu vi a contato que a gente vai perguntar sobre isso, se não fornecer a emergência, e não vai estar com isso. Certo para mim, não é? Não é? Não é? Quem afloca não é? Quem afloca não é? Quem afloca é que não é? Quem afloca não é que não. Primeiro, quem afloca é a minha municina. A gente tem que trabalhar com a família, não tem que trabalhar com a família. A gente tem que trabalhar com a tribunal, isso é o resultado. Eu soube, 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 eu soube. Oamane, o Sisek Castro, no Isabel Castro, Natalino Castro, Ateten, Raines Iranian, Tambane, Persija Hamos. A gente tem que trabalhar com a família Januari Freta, em relação a Natalino Castro. A gente tem que trabalhar com a família Januari Freta, em relação a Natalino Castro. A gente tem que trabalhar com a família Januari Freta, em relação a Natalino Castro. Jimmy Fernandes, Clementino Maia, GMN. A comunidade aldeia Kamelehou, Suku Lauhata, Municipal, é o malu, Raiho, José Lobato. A comunidade exigi Zé Lobato, é o claro que a gente tem que falar com a Rai Refere. A nossa conferência em prensa na comunidade aldeia é a quinta semana portavoz da comunidade aldeia refere-se a vocês se lamentam as atitudes do Zé Lobato e não obrigam a vocês a que vocês fazem refere e a que vocês fazem quase um baracão Nós, o povo Aileva, nós nos deixamos totalmente com a mão de Zé Lobato e a glória a abogado e a policia assaltam nós Nós, o povo Aileva é o povo Aileva e o povo Aileva nós nós nos deixamos com a mão de Zé Lobato e a senhora Lita nós, o povo Aileva é o povo Aileva pronto para nós com a mão de Zé Lobato e a tribunal nós 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 A ideia que o João Nicar do Santos reconhece que a gente pertence da comunidade de Nian, a gente que a gente já se refere a duração de Cleor. A gente já se vê na comunidade de Nian, a gente já se vê na comunidade de Nian. Durante a gente, a gente já estávamos em 4 anos, a gente já estávamos em 11 anos. A gente já se vê na comunidade de Nian, a gente já estávamos em 11 anos. A gente já se vê na comunidade de Nian, a gente já estávamos em 11 anos. A gente já se vê na comunidade de Nian, a gente já estávamos em 11 anos. Então, eu senti que a minha direita é a minha raiz. Eu sou o que a gente tem que ter muito respeito. Então, eu estou fazendo a lei de tudo. Como eu disse, a Biba de Miami, a autodefender a minha direita. Então, eu não vou fazer a minha direita. O processo é claro. Então, eu não vou fazer a minha direita, então eu tenho o direito de ter a minha direita. José Lobato, nós reafirma que o Tribunal de Polícia, a autodefender a minha família, também o Tribunal, que tomou a carta de notificação, mas a comunidade será a coopera, também o Tribunal de Decisão, a autodefender a sua autodefender a sua atuação. Eu não vou fazer a minha direita, mas eu não vou fazer a minha direita. Clementino Maia, Xiamen. Cidadão chinesa na rua tenta ralo agressão físico, o rassouro comandante Penitelli, município dele, superintendente e chefe Armando Monteiro. Caso não aconteça, segunda semana não é mais ou menos do crua madrugada e a área faturada dele. Comandante Armando Monteiro explica, o cidadão chinesa se iniciou aqui no ZJ, o condição lano ralo viaja e o tempo cala, o carreta prado ralai o velocidade macaz e a área faturada tenta soque comandante. O cidadão chinesa na rua, o comandante de Nha Careta, o de Baco Careta, o de Oda Matan, o Armando Atung, o vidro chinesa na rua, o reacofolfo da polícia. O acto suspeito na rua, tenta ralo agressão e consegue capturar, o detente e a ser a detenção, o município dele. O comandante penitente do município dele, o superintendente Cefi Armando Monteiro, considera que o cidadão Nenrua comete caso de tentativa de agressão física no contra-código de estrada que conduz a carreta ou a condição de lado. O suspeito Nenrua tem que detenir e acelerar a detenção do município dele ou submeter o processo de investigação que foi apresentado no tribunal. Nós consideramos que o cidadão Nenrua comete caso de perigosa e alcohólica consideramos crime e pior é que o cidadão é contra a autoridade público. Nós acer aceptamos ser químicos que substituem possíveis em satisfação e todos os inquietos do município contra o Sinais community. Nós nos explicamos com cinco lados de Jardos Calhoun mas determinantes de palestros de julistrados divinos. Com o balanço, você achou que se aparakahou, para você ter cuidado com o seu alasismo. Portanto, isso pegou algumas coisas. A gente volta invadida a ela e a suspiro. A gente vai levar a proposta de um dealer de Toyota à Japão com quem os respondeu. Ou seja, a gente não vai levar. O famoso demanda é que o motor se fosse de forma de sair. mas ainda nem fotei-lhe malos, mas ainda nem sorte lá e motorizou a carreta. Entretanto, a carreta não é mais suspeito, se utiliza a segura-ona e a quarta-feira penetrada e colidida. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Zémen. A Polícia Nacional Timor-Leste captura em Manantolo e a Bobo Naro, no Nanguito e a Suai, não se torna ilegalmente. Já foi a Sorumalo, o chefe Estado Francisco Guterres Luolo, Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comisário Faustino da Costa informa que no fim de semana a Liuba, Penitelli consegue capturar a Indonésia na Ida, no Timorua na Rua e a Bobo Naro, no Nanguito selu captura a Suai. No fim de semana, estamos em Manantolo, a Indonésia na Ida, Timorua na Rua e a Bobo Naro, e a Inonésia na Ida, a Bobo Naro, a Comisário Faustino Hatetén, onde passei na Ida, o que vai ter feito no Pará de Baracliú Icus, mas não se torna pra mim, mas não se torna para pode me solicitar deportar. Obrigado por assistir. O chefe-estado russo membro PNTELI, a Tualá Oknár Rodiak, no profissionalismo, onde garante segurança para o povo na nação. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemén. Ato desenvolve o profissionalismo e segurança, o Conselho-Ministro aprova o projeto de decreto-leida com a aba regulamento disciplinar da Polícia Nacional Timor-Leste. O projeto de decreto-leida apresenta-se o ministro interior interino Filmino Paixão de Jesus com a aba regulamento disciplinar da Polícia Nacional Timor-Leste. Regulamento disciplinar PNTELI antes de aprova o ONU e a TINANGRIN RUAHAT, mas deve ser atualizado para a necessidade de instituição PNTELI-Nian. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magallan Xateteng, decreto-leida atua segura profissionalismo PNTELI-Nian para o futuro, no garante disciplina e instituição profissional. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magallan Xateteng, decreto-leida atua segura profissionalização. Governante Nehatutan, Conselho-Ministro Mosh aprova alteração com a Barresisto Nacional Barro-AHI no embarcação. Diploma Neh atua regula a Resisto Barro-AHI na Barral Operação e a Timor-Leste. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro do Transporte e Comunicação, Mosh apresenta o projeto decreto-leida atua regula alteração em um registro nacional barro-embarcação. Então, isso facilita que a operação do serviço no território nacional é um registro. No fim, nós temos uma bandeira. Por enquanto, nós temos uma bandeira, a maioria, que não tem uma bandeira, mas não tem uma bandeira. Nós temos uma bandeira, que facilita com a rota da rota da rota da rota da rota. Nós temos uma bandeira para fazer um registro, para fazer um registro. O carro não é o que faz? Uma bandeira, a capacidade de doença, a manutenção de doença, o controle de doença, a rota da rota da rota da rota da rota da rota da rota. Nós temos uma bandeira do serviço para fazer um registro. e o dinheiro é registro e não é próprio. Entretanto, o Conselho-Ministro Moch aprova o projeto de liberação onde atribui o embaixador Timor-Leste e a Pequim, onde assina o acordo com a República Popular China, ato fornece assistência militar gratuita mais Timor-Leste. Jacinta Gonçalves, Júnico Pinto, GMN. Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, Simo, Reclamação, Rússia e Comunidade e o município de Sanuvo-Recentolo, Ramutu Criunhida Atosito-Recent. Vice-Premira-Ministra Nudarmoch, Ministra de Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, relata a atividade de progresso, pagamento e subsídio família, nebemagdurantene, lau e município de Sira, basefe e governo, taurumatangruac. Progresso, pagamento e subsídio do lau atosita, nebemagdurantene, laudadão, orçamento do adésimo. Além de, governante Namosch informa que o pagamento para beneficiar o Sira e a região administrativa especial é que o Siambeno, Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, se relata a fulanzúlio, nilaram. Sim, reclamação, sempre, e a reclamação, até o orçê, e a reclamação, a moto que há 10 mil, 10 mil 747, a reclamação, para 12 municípios, inclui Dili, para o orçê, a rocê, dia 9 até dia 2, dia 22, e a reclamação, 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 e a balu, se resumir, e a fatinselo, cantão, e a fatinselo, e a belai, e a reclamação, e a reclamação, e a 12 municípios, quase aramata, mas rende Dili, também Dili, e a sucumoro, e a reclamação, e a reclamação, e ao pagar, e a workoutção, e a equipe, ou plus, e a tuba, para ter informações, para Terili, e se precisar, e se precisar, de uma etapa, e se precisar. Entretanto, pagamento do lado da cidade do município de Sucumoro é bom no barrio PT, mas é da Ucremata. Jacinta Gonçalves, Ferdi Suárez, GmN. A população reunida do S3 em aldeia é o clara em Sucumamea, em barra com o acesso temos. Comunidade e autoridade local de cidade já informa a saúde também durante a barra com a comunidade de cidade que já há a referência com a comunidade do S3 em aldeia. A comunidade do S3 em aldeia é o clara em uso de consumos. A comunidade é o acesso da BEMOS. A comunidade é o acesso da escola, mas não tem o trabalho. A companhia deve cair, acelerar a lei para facilitar a comunidade. A preocupação do Departamento do Agua, Francisco Xavier Pereira informa, a preocupação da comunidade e da aldeia é o clara. O governo foi na FIERB a companhia Brasileira Unipessoal LDA, devem não entender a canaliza BEMOS, a comunidade e da aldeia é o clara e a semana. O atendimento do Departamento do Agua e da parte BEMOS. O chefe técnico da companhia Brasileira Unipessoal LDA, o projeto de canalização BEMOS para a comunidade e da aldeia é o clara, onde a duração de tempo é o fulano tolo. A gente tem o fulano tolo agora. A gente tem o Covid-19 e a gente tem o fulano tolo agora. A duração de tempo de serviço é o fulano tolo. Orçamento da construção e sistema de canaliza BEMOS ne, a mutu que riham atos ida lima nulo resim. Sefe família e a aldeia é o clara, a mutu que atos tolo resim, a total população riham nida atos hat resim. Enquanto a aldeia é o clara, pertence suco-came a posto administrativo Cristo Rei, município dele. Abraão Amaral, Ziamen. O Edifício Laboratório Nacional é o suficiente para acumular equipamento barato no espaço para o funcionário Cira e o serviço. Diretor Interino Laboratório Nacional Libório da Costa, Atolia Hirakne, bem-heira sim visita a Rússia Deputada do Cira Comissão F-Parlamento Nacional que trata o assunto de saúde e o âmbito de fiscalização do Laboratório Nacional. Libório explica o espaço do Laboratório Nacional o suficiente para o edifício e o equipamento e o barato. Também, na parte, sugera para o Parlamento Nacional a total mudar o programa prioridade Mons para o plano Orçamento Geral do Estado incluir falta de recursos humanos e o Laboratório Nacional. O Diretor Interino Laboratório Nacional nos questiona o sistema de aprovisionamento que implica Mons para atrasar Simo e Moro no equipamento Cira-Rússia-Samesh. A máquina Mons é limitada segundo, a reagência sempre atrasa o auto-stock e o recurso humano é atrasado o serviço menos precisamente aumenta e depois infraestrutura. Infraestura foi o deputado de Cira-Bajaretiana que lançou a base de Covid-19 e a distância social e a base de Fátima Clotlio. de Cira-Bajaretiana 2 milhões que apresentou o plano para poder fazer uma infraestrutura para o serviço de acaso. Agora, o serviço não é suficiente mas o aumento e o plano aumenta para os hospitais de refraço do Centro de Saúde e do Internamento estão no plano para o Covid-19 para poder nascer para a força de hospitais de refraço do Centro de Saúde. Agora, a relação com o Covid-19 não é mais. Nós somos expertos do Estado e do Estado e do Estado e do Centro de Saúde e do Polícia e do PNT para poder nos dar e dar o serviço só que precisa alovenaçar alo cross-check para ser para ele mais. Durante sempre mais o laboratório mas o teste ajuda para ser para ser para ser o equipamento propõe para ser o equipamento e a Fatim Hanessan vice-presidente de Comissão F Félix da Costa Animbura Xateten com preocupação comissão F identifica e o laboratório nacional comissão F cerralo audiência com o Ministério da Saúde com a atenção e plano orçamento mais. A bala precisa de recursos humanos e liga a situação agora e a equipamento de bala agora para para o que é o o Sá o Sá Més também a fiscalização da URIN para a comissão F identifica os problemas que são os laboratórios A SORU, hoje não é para o futuro, a minha audiência do Ministério da Saúde, para que a minha audiência do Ministério da Saúde, a minha preparação de dia, a liga para a Imoro, e a aprovisionamento quando vai ver a Imoro, que não é a SASE, não é a minha, a minha demora, para depois, quando a Imoro, quando estou formando o laboratório, a Imoro, que não é a prazo, não é a Ligoto, então, não é, quer dizer que está lá com a nossa saúde, e também, não é, mas, hoje, por si, a minha regra está aqui a fiscalização, e a tempo, não é, quando o orçamento, a minha audiência do Ministério da Saúde, a minha audiência do Ministério da Saúde, a minha audiência do plano, de que dia, a minha audiência do Ministério da Saúde, para a minha dificuldade, a minha audiência do Ministério da Saúde, a minha audiência do Ministério da Saúde, Durante a fiscalização, o deputado Cira Comissão Ef e Мox, rala a observação, ao Laboratório Tuberculose, Malária, na Direção Cira Sel acceptse, e fica em Partência do Laboratório Nacional. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN. A CIDADE NO BRASIL 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 CONTES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas que o processo de aprendizagem na rua, mas o professor que a escola refere, continua com a atenção na distância social. Antes, cada sala ida, a estudante é lima nula, mas reduz para o nulo recém limar o horário que está na rua. Antes, estamos na sala laranja, a estudante não tem a testa de temperatura. Não faz lima nula, mas não tem a testa de preparar o horário que está na escola. Nivea Baros, Jaime dos Santos, Jemen. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.